Este sítio tem aproximadamente um hectare e meio. É sempre arriscado fazer cálculos do número de militares que ocuparia este sítio. Pensamos que um contingente militar, eventualmente entre 800 e 1.200 militares, ocupariam este sítio. E sendo também um sítio de ocupação temporária, numa posição tão extrema, seria obviamente ocupado por diversas tendas. Normalmente as legiões construíam acampamentos com planta quadrangular ou retangular, com quatro pontas alinhadas, embora sempre adaptados à topografia e recursos locais, o que poderia variar a sua forma e técnica construtiva. Não temos a evidência das tendas, que é muito difícil de se documentar, mas também sabemos por outros sítios que a ocupação destes sítios muito provavelmente foi feita à base de tendas.